Olá, começamos o Notícias Pastorais de hoje falando de ordenação. A capela de Nossa Senhora de Lourdes ganhou na última semana mais um diácono. A Ilson Salardi disse sim ao chamado da igreja e recebeu a ordenação diaconal das mãos de Dom Alberto Taveira. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Este foi o lema escolhido por Ailson Salaroli para a sua ordenação diaconal, que ocorreu na última semana na capela de Lourdes em Belém. A Ilson faz parte da Companhia de Jesus do Brasil e disse sim à vocação diaconal. Eu nasci em uma paróquia da Companhia de Jesus, dos jesuítas, e cresci em uma outra paróquia também na Companhia de Jesus. Sempre tive contato com os padres jesuítas, no final da adolescência, juventude, missões em muitos lugares no Brasil, nas minhas férias. Então, acho que a Companhia de Jesus marcou muito a minha vida, e também esse horizonte missionário, acho que marcou muito. Eu creio muito que todos nós levamos essa potência de Deus dentro, e eu acho que toda essa potência tem que ser colocada em marcha e fazer com que outros também descubram que somos todos portadores de vida e que podemos contagiar o mundo com muita coisa boa, com a palavra de Deus. Ele foi ordenado diácono transitório, para logo mais receber o segundo grau, o do presbiterado. É um caminho, eu acho que esse momento representa mais um passo nessa caminhada, essa caminhada de ser portador também de vida, de ser também anunciador da palavra, ajudar com que as pessoas encontrem o caminho do Evangelho, possa também ser portadores de luz, de vida. Então, eu acho que mais um passo, né, a ordenação, para esse caminho, né, de ser também propagador, de que gerar vida vale a pena, de ser igreja vale a pena. A Ilson recebeu a ordenação pela imposição das mãos do arcebispo metropolitano, Dom Alberto Taveira. É uma grande alegria quando nós vemos o chamado de Deus repercutindo no coração dos jovens, para a vida sacerdotal, para a vida religiosa. E o que acontece é que hoje, um seminarista jesuíta, que é ordenado diácono, para depois se preparar ao sacerdócio, e ele vem com toda disposição do seu coração, recebe o sacramento da ordem no diaconato, e a nossa igreja se alegra, porque todas as vocações para nós são muito importantes, merecem todo apreço, todo carinho. E a presença do bispo para ordenar um jovem é sempre uma alegria para a igreja, porque é a graça de Deus que se espalha e que se manifesta na vida de pessoas por ele chamadas. O novo diácono continuará atuando na Capela de Lourdes, em Belém. Sua ordenação presbiteral está marcada para o dia 10 de dezembro, em Cônia, no Espírito Santo. Eu desejo que o novo diácono seja acompanhado pela graça de Deus e que a ordem dos jesuítas, que está presente aqui em nossa arquidiocese, continue produzindo muitos frutos para a formação e a vida das pessoas. Ensina-me o emprego e procura realizar o que é isso. E no último domingo, foi a vez da paróquia de Nossa Senhora das Graças, em Ananindeu, a ganhar um novo diácono. Benedito Otávio é o mais novo diácono permanente da Arquidiocese de Belém. Doação e Serviço à Igreja Trabalho que Benedito Otávio vem realizando há anos na paróquia Nossa Senhora das Graças, em Ananindeu. Benedito Otávio, que é ordenado diácono hoje, um diácono permanente, um excelente pai de família, com uma história apostólica muito bonita aqui na paróquia Nossa Senhora das Graças, também uma pessoa que colabora conosco e escreve todas as semanas no Voz de Nazaré. Então, é uma pessoa com uma experiência muito bonita e muito digna, uma vocação provada e comprovada. Então, é com muita alegria que eu faço essa ordenação no dia de hoje, desejando que ele possa exercer o seu ministério no serviço da Igreja, com esse espírito próprio do diácono, que é o espírito do Lava Pés. É o desejo que eu manifesto para essa ordenação. Desde o último domingo, Servi é agora com uma vocação concretizada. Benedito Otávio disse sim ao chamado e recebeu a ordenação diaconal. Nós devemos caminhar na Igreja, não como subindo uma montanha, que aí chega no topo, aí pronto, se sente realizado no topo da montanha, né? Não, é uma estrada. Uma estrada que ao longo do caminho vamos recebendo os sacramentos, batismo, primeira comunhão, matrimônio, no meu caso, a ordem agora, né? E a estrada continua. Aí eu me sinto assim. É um momento muito alegre, eu sei, mas é a certeza de que estou numa estrada, amanhã já tem atividade, amanhã terça já tem atividade, e continua, né? A alegria da ordenação foi compartilhada com centenas de paroquianos. A Igreja Nossa Senhora das Graças lotou para celebrar o momento. Entre a Assembleia, convidados especiais. Sua esposa e seus filhos fizeram as leituras da celebração. Um apoio essencial para uma vocação que é vivida ao lado da família. Nesse momento, com certeza, a vocação já é escolhida já desde o nascimento, e é uma graça muito grande de Deus em manifestar essa alegria dentro da nossa família, né? Então, já é um chamado que, com certeza, nós conseguimos dizer o sim nesse momento, e é uma graça muito grande dentro da nossa família e toda a arquidiocese também. Eu costumo pensar que a primeira paróquia dele foi a nossa família, né? Então, foram 25 anos de paróquia lá familiar, na nossa casa. E ele desempenhou isso com muita responsabilidade, o exemplo dele, a presença de pai, a atuação como pai, educando a gente, dando o exemplo de caráter, de honestidade, valores, que ele passou isso com exemplo. E isso é muito bom. Foi um motivo de orgulho, não só o dia de hoje, mas toda a sua trajetória dele com a gente. Desde que ele começou a escola de acordar, eu tinha 11 anos, daí eu comecei minha caminhada na igreja, né? Aí, desde então, eu tenho acompanhado ele, desde sempre, apoiando todos nós, assim. É muito bom ver uma conclusão dessa. No dia 18, acontecerá aqui em Belém mais uma edição da Marcha a Favor da Vida e Conto o Aborto. A Dona Dília Milhão está aqui com a gente para dar os detalhes desse evento. A marcha é organizada por um comitê específico, Dona Dília? Sim, é organizada pelo Comitê da Cidadania pela Vida Brasil Sem Aborto, que é ligado ao movimento nacional Brasil Sem Aborto. E como vai acontecer essa marcha aqui em Belém? Ela já é a quarta edição, né? Nós estamos na quarta marcha e ela acontece saindo da escadinha do Caso do Porto até a Praça Batista Campos. E quem participa dessa marcha? Quem é convidado a participar? A sociedade. A sociedade, ela é convidada. Agora, nós temos parceiros, né? A Arquidiocese de Belém, a Pastoral Familiar, a União Espírita Paraense, a Igreja Maçônica, a Loja Maçônica, né? Que chamam. E várias outras instituições que participam também conosco como colaboradores. E, Dona Dília, deixa a gente entender qual o objetivo desse grande evento, na verdade, não só um evento, mas ele reúne uma série de atividades durante o ano inteiro para mobilizar as pessoas contra o aborto. Isso. O nosso objetivo maior é justamente sensibilizar a sociedade pela valorização da vida. Nós costumamos dizer que nós não somos contra o aborto, nós somos a favor da vida. Então, isso aí parece que soa, assim, um pouco mais positivo. E essa imagem positiva que a gente quer passar. Uma imagem pacífica, uma imagem amorosa, fraterna, em que nós convocamos a sociedade para refletir sobre a importância da vida. Com certeza. Da vida humana, né? E a marcha, ela tem esse objetivo, dessa sensibilização e, ao mesmo tempo, de esclarecer. Porque o movimento Brasil Sem Aborto, ele é um movimento suprapartidário, suprareligioso. Então, o objetivo dele é levar a sociedade a conhecer as coisas que ocorrem em desvalorização da vida, né? E modificar um pouco esse pensamento. Para que a gente lute sempre pela vida e não pela morte do nascituro. Com certeza. Agora, em Belém, essa marcha já acontece há quatro anos. Como é que a senhora avalia as experiências já realizadas, os resultados obtidos a partir dessas marchas? Os resultados, eles são sempre positivos. Porque, à medida que nós divulgamos as marchas, a cada ano que nós divulgamos, nós sentimos uma receptividade maior. No início, as pessoas ficavam, assim, meio tímidas. Será que isso vai dar certo ou não vai? E, hoje em dia, a gente sabe que há uma receptividade bem maior para que haja essa colaboração também mais intensiva dos grupos que colaboram com a vida. Vamos aproveitar, então, Dona Odília, para convidar essas pessoas. Vai ser um dia 18. Sim, dia 18. A concentração é às 8 horas, na escadinha do Caso do Porto, na Praça Nilo Teixeira. E nós nos deslocamos pela Presidente Vargas, Cerzedelo Correia e Praça Batista Campos. E é interessante a gente colocar também que, este ano, nós estamos com uma parceria com o Cinema Olímpia. Uma parceria que nós vamos fazer a mostra de filmes em defesa da vida. Então, do dia 15 ao dia 21 de setembro, nós vamos estar exibindo no Cinema Olímpia, aliás, o Cinema Olímpia vai estar exibindo, né, o nosso pedido, filmes que defendem a vida. Filmes que valorizam a vida, a vida do anencefalo. E hoje a gente sabe essa discussão que está contra as crianças com microcefalia também. Então, nós vamos tentar valorizar a vida de todas as maneiras e de todas as crianças. Estamos com uma Paralimpíada aí, vendo o quanto essas pessoas com deficiência têm seu valor. Então, nós não podemos compactuar com o que hoje está sendo proposto no próprio Superior Tribunal de Justiça. Não. STF. Supremo Tribunal de Justiça. Supremo Tribunal Federal. Supremo Tribunal Federal. que é a eliminação dos bebês que nem se sabe se vão ser microcéfalos. Então, já tem uma corrente muito forte a favor do aborto dessas crianças, que a gente não sabe o que vai ser. Então, somos a favor da vida em todos os sentidos. Com certeza. A gente agradece suas informações e sua presença aqui com a gente. Aproveitamos para reiterar o convite, então, no próximo dia 18, que todos vão às ruas para fazer a valorização dessa vida. A concentração da caminhada é na escadinha da Estação das Docas, aqui em Belém, e segue, então, até a Praça Batista Campos. Mais uma vez, o nosso agradecimento. E a amostra, né? Com certeza. A amostra de filme também. De 15 a 21, de setembro. Nós vamos agora para um breve apoio cultural e a gente volta já. O Instituto de Pastoral Regional promove, em 2017, a primeira etapa do curso de aprofundamento bíblico, voltado para a capacitação de leigos e religiosos que buscam atuar como assessores de escolas bíblicas. Os interessados já podem se inscrever. Mais informações pelo número 32381555. E vamos agora acompanhar o nosso giro pastoral com Caroline Guimarães. Começamos o nosso giro pastoral de hoje falando sobre família. A Pastoral Familiar da Arquidiocese de Belém realiza um curso sobre paternidade responsável e método Bili, que acontece nos dias 17 e 18 de setembro, lá no Centro de Cultura e Formação Cristã, na BR-316. O curso começa às 9 horas da manhã e encerra às 5 horas da tarde. E agora falando sobre solidariedade, o Grupo Jovens Unidos em Missão está arrecadando materiais de higiene pessoal para pacientes com câncer. O grupo é da Paróquia Santa Luzia e quem quiser contribuir pode ir até a paróquia fazer a sua doação ou durante a celebração da Santa Missa na hora do ofertório. Lembrando que a paróquia fica na Rua dos Pariquis. Para finalizar o nosso giro pastoral, a Paróquia da Santíssima Trindade promove no dia 17 uma caminhada mariana com saída às 8 horas da manhã. A concentração é no prédio anexo à paróquia. Esse foi o nosso giro pastoral de hoje. Daqui a pouquinho nós nos encontraremos em uma próxima oportunidade. Até lá! E falando em sagrado, a Paróquia da Santíssima Trindade promove o curso Iconografia Bizantina Oriental na próxima terça e quarta-feira no auditório da Igreja aqui em Belém. O curso é aberto a sacerdotes religiosos e religiosas, líderes de pastorais e movimentos que queiram saber mais sobre o patrimônio artístico da Igreja Oriental e Ocidental. Este domingo a paróquia de São José Operário, no Iquiguajará, está em festa pelos 5 anos da comunidade. O Raimundo Nazareno está aqui com a gente para dar um pouquinho de detalhes dessa festa. Quando a gente fala comunidade é porque São José Operário era uma comunidade da Igreja de Santo Inácio de Loyola, mas há 5 anos virou paróquia. O que significa isso para você, Raimundo? Olha, exatamente. Nós, há 5 anos atrás, éramos uma comunidade, hoje já somos uma paróquia. Portanto, esse domingo próximo, a paróquia está comemorando 5 anos de criação. Isso, para a gente, é um motivo de muito orgulho. Portanto, a gente vai celebrar essa data de forma muito especial. Na missa das 18 horas, estaremos fazendo uma grande celebração e logo após, estaremos partilhando o bolo com a nossa comunidade, a qual convido desde já que esteja presente conosco, para a gente celebrar esse momento muito especial para a gente. Fale para a gente um pouquinho, no decorrer desses 5 anos, as principais mudanças na paróquia, houve muitos avanços, principalmente no trabalho de evangelização? Sim, sim. Inclusive, recentemente, já nessa preparação do ano eucarístico, de preparação para o Congresso Nacional Eucarístico, nós vivenciamos uma experiência extremamente bonita, muito rica na nossa comunidade, que foi as Santas Missões Populares, que tivemos agora no início do ano, em janeiro, esse ano de preparação para o Congresso Eucarístico Nacional. Então, foi uma experiência extremamente rica, como eu disse, que vem desenvolvendo cada vez mais a nossa comunidade. Além disso, nesses 4 anos, nós temos conosco 4 diáconos, que foi ordenado recentemente, isso para a gente é motivo de muito orgulho. Temos também o nosso projeto AFIS, é um projeto social da paróquia, é o braço social da paróquia, que atende mais de 200 crianças e adolescentes, e as famílias dessas crianças. Temos conosco, e também é motivo de muito orgulho, as irmãs, as irmãs consolatas, Nossa Senhora Consolata, que, inclusive, está nos deixando agora no final do ano. Então, são missionárias que ajudaram e ajudam a desenvolver aquela comunidade, aquela paróquia. Se hoje nós estamos comemorando 5 anos de paróquia, devemos muito essas irmãs missionárias. Então, nesse domingo, a gente está comemorando todo esse esforço, e 5 anos de caminhada, que estamos desenvolvendo naquela comunidade. Então, gostaria de, mais uma vez, convidar nossos paroquianos para vir conosco celebrar esse momento. É de grande satisfação para a paróquia estar junto, receber todas essas pessoas para participar desse momento. Vai ser nesse domingo, a partir das 18h, a missa vai ser celebrada. Sim, vamos celebrar esse momento na missa das 18h. Então, vamos celebrar, tem uma missa solene, em seguida vamos partilhar o bolo. Somos novas comunidades, incluindo a matriz, Então, convido toda a nossa comunidade paroquial a se fazer presente conosco. Obrigada, Raimundo. Gostaria de ressaltar também que amanhã, às 19h, nosso paróquio está também comemorando. Então, gostaria de já convidá-los, a nossa comunidade, para estar presente também amanhã, em uma missa que nós vamos celebrar. Tá certo. Obrigada, Raimundo. A gente agradece a sua presença aqui. Ficou o convite, então, para todo mundo participar dessa festa dos 5 anos da paróquia de São José Operário, no Cui Guajará, aqui em Belém. O Notícias Pastorais agora vai para um breve apoio cultural e a gente volta já. A diretoria da festa de Nazaré lançou o edital do concurso de redação do Sírio 2016. O tema segue a linha central da festividade, Salve Rainha, Mãe de Misericórdia. Este ano, a prova será realizada no dia 25 de setembro, a partir de 9h da manhã, no Centro Social de Nazaré. Para se inscrever, o aluno deve estar matriculado em instituições de ensino paraenses. As inscrições podem ser feitas no site www.siriodenazaré.com.br. E também estão abertas as inscrições para as crianças que participarão do Carro dos Anjos no Domingo do Sírio. São 160 vagas. Caroline Guimarães tem os detalhes. Dos 13 carros que fazem parte do Sírio de Nossa Senhora de Nazaré, 4 são destinados às crianças. São os Carros dos Anjos. Cada carro comporta 40 crianças. Então, para atender a grande demanda e também para organizar essa grande festa, a coordenação do Carro dos Anjos abriu as inscrições para essas crianças. Aqui ao meu lado está o seu Orlando Silva. Ele é um dos coordenadores do Carro dos Anjos. Muito obrigada por estar aqui conosco. Essas inscrições, elas são essenciais para organizar essa grande festa. Com certeza. As inscrições são necessárias devido à demanda. É muitas pessoas que são responsáveis procurando o Carro dos Anjos para que seus filhos saiam. Então, se fez necessário para organizar-se melhor, desde 71 que é feito essas inscrições, Então, as inscrições começam agora dia 5, na segunda-feira. Vai até o dia 30 de setembro. E quem quiser fazer essa inscrição, que documentos devem apresentar, onde deve ir, que horário? Certo. Para fazer a inscrição, qualquer responsável da criança compareça na Basílica de Nazaré, no corredor, em frente à San Cristia. Vai estar lá um representante, ou talvez até eu, fazendo as inscrições. Documento necessário, levar uma xerxe da certidão de nascimento da criança. Somente isso nós fazemos as inscrições, vamos emitir um crachá. E o crachá definitivo vai ser entregue no dia 4 ou 5 de outubro, lá no centro social, que nós vamos fazer uma reunião com os pais, para orientar, dizer, o horário de chegada e aonde está cada carro que a criança for inscrição. E esse crachá permanente, ele é essencial. Existe um crachá que fica com a criança no dia da procissão, e um crachá que fica com o responsável, que é justamente para manter essa organização também, e a segurança da criança. Isso, exatamente. Para fechar toda essa segurança com essas crianças, porque trabalhar com crianças é um trabalho bastante difícil. Então, na hora da entrega, no dia do Círio, que o responsável chega com essa criança, nós vamos emitir um outro crachá. O responsável, essas crianças serão devolvidas no Colégio Gentil, o responsável, as crianças só serão devolvidas mediante a apresentação do crachá do responsável. Muito bem. E são 45 anos nessa organização, para fazer realmente do Círio uma festa bonita, uma festa memorável e, claro, sem possíveis incidentes, né? Organizar tudo direitinho, senhor Orlando. Com certeza. E se isso fosse necessário, porque antes de 71, a igreja tinha muitos problemas. Sumiu crianças, as crianças se batiam, e também a demanda cresceu muito, que só era um carro. Então, a igreja colocou mais três carros e procurou o encontro de casais, hoje nós somos da catequese, e a catequese assumiu esse trabalho de organização do carro dos anjos. São dez casais aí sendo responsáveis. Exatamente. Nós somos, são quatro carros, são dez casais, sendo um casal coordenador geral, que ela não pôde vir, eu estou representando o carro todo. E nós estamos aqui, e devendo a oportunidade da TV Nazaré em divulgar o carro dos anjos, nós estamos aqui pedindo a todas as pessoas que queiram fazer descrição das suas crianças, que procurem com antecedência e vir lá na Basílica. O horário, não esquecer, é bom sempre relembrar o horário novamente, é das nove às doze horas, de segunda à sexta-feira. Então é isso. Muito obrigada por suas informações. Parabéns por essa importante organização a todos os coordenadores do carro dos anjos. Muito obrigada, viu? Não, mas nós que agradecemos vocês fazerem essa divulgação que para a gente é muito importante. Com certeza. Então é isso. Se vocês de casa quiserem inscrever a sua criança para participar dessa grande festa, para pagar uma promessa ou fazer um agradecimento, é só ir até a Basílica no horário de nove da manhã até meio-dia de segunda à sexta-feira. Nesta segunda-feira, dia 12, será oficialmente implantada a Faculdade Católica de Belém. A cerimônia será às nove da manhã no Auditório Guará, no Centro de Cultura e Formação Cristã. As atividades da faculdade estão com a direção de cônigo Vladian Alves. E nós vamos aproveitar agora para acompanhar a agenda dos bichos da nossa Arquidiocese de Belém para essa semana. Neste domingo, dia 11 de setembro, a partir das nove horas da manhã, Dom Alberto estará no encontro com Cris Mandos, no Ginásio dos Rezepes, em Belém. Na segunda, também às nove horas, estará presente na inauguração da Faculdade Católica de Belém. Dia 13, na terça-feira, às 13h30 da tarde, participa das visitas às Casas Penais, no bairro do Sideral. Na quarta-feira, no mesmo horário, faz visitas à Casa Penal, no distrito de Icoaraci. Às sete da noite, Dom Alberto preside missa na paróquia de Santa Cruz. E na quinta-feira, às 8h30, participa da reunião no Presbitério de Belém, na paróquia de São Raimundo Nonato, no bairro do Telégrafo. Às três e meia, faz visita à Casa Penal, na Fábrica Esperança, no bairro do Reduto, em Belém. No domingo, a partir das oito horas da manhã, Dom Irineu estará no encontrão das Ilhas de Boa Vista, no Baixo Acará. Às dezenove horas, preside missa na comunidade Nossa Senhora das Dores, pertencente à paróquia do Sagrado Coração de Jesus, no Júlia Sefer. Na segunda-feira, pela manhã, Dom Irineu faz visita ao Centro de Interação Feminino, na Cidade Nova. Às seis da tarde, preside missa no Cantinho da Misericórdia. E na terça-feira, a partir das oito horas da manhã, faz visita à Casa Penal, em Ananideua. Às dez, preside missa da visita da imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré, na Secretaria de Segurança Pública. Na quarta-feira, dia 14, às nove da manhã, Dom Irineu preside missa de abertura do terceiro seminário de turismo religioso, na Casa de Plácido. Às oito da noite, faz visita à Casa Penal, no Centro de Progressão Penitenciário de Belém. E na quinta-feira, às 19 horas, ele preside missa na comunidade Rainha dos Mártires, pertencente à paróquia de Nossa Senhora Auxiliadora, no Aura. Essa semana, esteve em Belém a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Ela está peregrinando o Brasil. Em Belém, passou por quatro paróquias. No bairro da Marambaia, os devotos fizeram vigília de oração para a padroeira do Brasil. A paróquia de Jesus Ressuscitado acolheu a imagem de Nossa Senhora Aparecida com orações. Ao final do dia, o paroco-padre Maurício Silva celebrou a Missa Solene. A imagem de Aparecida está percorrendo todas as regiões do Brasil. Em Belém, a imagem visita quatro igrejas que possuem núcleos da Caritas. A entidade comemora 60 anos este mês. Recebemos a imagem peregrina, estamos em oração e com muita alegria, muita honra, muita felicidade nós estamos de receber a nossa mãezinha pelos 60 anos da Caritas. É por isso que nós dizemos nós somos filhos de Maria, nós somos filhos da Caritas. A visita da imagem, além de um chamado para expandir o trabalho da Caritas, é uma oportunidade de atrair pessoas afastadas e convidar os paroquianos a serem misericordiosos. É o grande amor da mãe chegando aos seus filhos, especialmente na época das peregrinações do Sírio de Nazaré. Então, ela nos convida a esse impulso missionário, ao exercício da caridade, especialmente da partilha da palavra de Deus nesse momento tão crucial que vive o nosso Brasil. O Notícias Pastorais vai ficando por aqui e lembra que vocês podem ajudar a produzir o nosso programa enviando sugestões de reportagens, divulgando eventos de sua comunidade pastoral ou paróquia através de nosso WhatsApp. O número é 988023444. A todos, obrigada pela companhia e um ótimo final de semana. A gente se encontra no próximo programa. Até lá!